Música Com atraso e problemas técnicos por conta da internet que faria a transmissão da primeira sessão solene do ano, a posse da prefeita Fabiola Alves e dos 11 vereadores eleitos ocorreu na manhã do dia 1º de janeiro. A sessão seria de maneira remota, cada vereador e a prefeita iriam participar através de seus smartphones, porém com a queda da rede de internet da Câmara, todos foram convocados a participar de maneira presencial. Na sequência da posse, os vereadores votaram para a composição da mesa diretora e elegeram Zelão como presidente da Câmara para o Bienio 2021-2022. O desafio aqui da Câmara Municipal é nós resgatarmos a credibilidade e a confiança da nossa Câmara Municipal. Esse é um grande desafio, porque hoje a nossa Câmara Municipal, devido a esse período que passou, principalmente esses dois anos, ela foi uma imagem da Câmara que se desgastou muito. Então nós temos que reconstruir, mostrar para a população que nós podemos fazer uma Câmara para ajudar a cidade, para o bem da cidade, não para ficar uma Câmara atrapalhando o andamento da cidade. Foi isso que eu estou falando, particularmente o meu, o que eu vejo aqui, não estou falando que é de todos os vereadores que tem sido, estou falando por mim, que eu acho que essa gestão que passou, ela foi muito marcante negativamente para a Câmara Municipal. Então nós temos que buscar a credibilidade da Câmara Municipal novamente, e essa credibilidade é junto com a população, fazendo o melhor, parar essas coisas erradas. Aqui nós temos um trabalho muito grande para fazer, nós vamos ter que rever toda essa questão, principalmente do portal de transparência da Câmara. Nós vamos ter que resgatar a maior joia daqui da nossa Câmara Municipal, que são os servidores públicos, que eles hoje, assim, foi deixado de lado, perdeu-se o respeito ao servidor público, e nós vamos resgatar. A nossa alegria vai ser ver o servidor público, Aldo, ele trabalhando aqui com vontade, e eu tenho orgulho, gosto de estar trabalhando, de levar, porque o que a gente ouve aqui é que tem servidor que hoje ele fica até chateado de dizer que trabalha na Câmara Municipal de Votorantim. Nós temos que buscar essa credibilidade e reconstruir aqui dentro, e vamos mudar essa imagem negativa da Câmara Municipal de Votorantim. A composição da mesa diretora é favorável ao governo da prefeita Fabiola. Sendo assim, executivo e legislativo estarão alinhados por enquanto. Fiquei bastante satisfeita com a composição que foi feita na mesa, porque realmente são pessoas que estão com esse intuito de ajudar, porque nós estamos precisando bastante de união nesse início. Nós ainda vamos pegar um momento difícil de pós-pandemia, quer dizer, de pandemia ainda, e de pós-pandemia, porque isso vai se estender ainda por um tempo, até que a gente possa voltar à normalidade. Então, realmente é um momento que a gente precisa de um discernimento, de uma maturidade, de deixar as questões políticas de lado e focar no administrativo, realmente. Então, eu fiquei bastante satisfeita, porque eu sei que essas seis pessoas que estiveram ali hoje nessa composição dessa mesa, votando para a composição dessa mesa, são pessoas que estão com essa mesma intenção. Então, eu tenho certeza que agora, no início do mandato, eles vão dar o apoio necessário, porque nós queremos somente o bem da população, e com certeza eles vão estar alinhados com relação a isso. Com o Executivo, nós vamos trabalhar-se para o melhor da cidade. Nós vamos, já tivemos uma conversa aqui, após a sessão, e pudemos conversar com a prefeita. Ela sabe qual é o problema dentro da Câmara daqui, qual é a dificuldade que o vereador tem. Eu acredito que ela assumiu esse compromisso com nós, de fazer o melhor, de unificar aqui, de estar sempre presente a Câmara Municipal, assim, para dar o respaldo de quando vem projeto de lei, projeto de lei concreto, com explicações do porquê que é, porquê que tem que ser feito, com justificativas concretas. Eu acho e acredito. Ela não vai fazer algo que venha causar, assim, esse distanciamento da Câmara Municipal com o Executivo. E nós acreditamos, e eu acredito muito, que ela vai fazer uma gestão boa para a cidade, e nós temos que acreditar. Porque, independente de siga partidária, nós temos que acreditar que ela vai fazer o melhor para a nossa cidade. O porquê que eu falo isso? Se ela faz o melhor para a nossa cidade, quem vai ganhar não é o vereador Zelão, é a minha família que mora na cidade, que precisa ir até um posto de saúde. A sua família que vai até um posto de saúde. O seu filho, quando está indo para a escola. Nós temos um transporte de qualidade na cidade. Isso é o que nós temos que estar unidos para levar Votorantim, independente de sigas partidárias. Como nós lá atrás conversamos, deixamos todas as sigas partidárias e vamos construir para fazer o melhor para o Votorantim. 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 Legenda Adriana Zanotto